Eu quero falar com você minha mãe, eu quero falar um gosto com você Mê, o que que você quer falar com a mamãe? Fala com a mamãe, fala O que é? O que que você quer falar com a mamãe? O que? O que? É, mas é minha mãe É muito difícil esse vídeo de beber, minha mãe É muito cansado, minha mãe Tô muito cansado de mamar, minha mãe De dormir É muito cansativo É sim É muito cansado, minha mãe Eu preciso, eu preciso desabafar, minha mãe Eu preciso desabafar, minha mãe Eu preciso falar com alguém dos meus sentimentos, minha mãe Porque eu ando muito cansada Ai, eu tô cansado de novo, minha mãe É muito cansativo pra mim essa vida É, é, é Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Você quer falar com o papai? É? É? Você quer falar com o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Eu preciso falar com o meu pai? É? Eu preciso falar com o meu pai pra sair comigo um casinho Porque eu tô muito cansada de ficar em casa Eu preciso ir no shopping É? É? Eu preciso passear um casinho, minha mãe Eu tô muito cansada de ficar nessa casa É? É assim? Cadê o papai? Cadê o papai? Papai? Cadê o papai? Ó, sorvete Vai lá pegar sorvete? Você quer sorvete? Você quer sorvete? Quer sorvete? É? Escuta, escuta Sua mente Eu tô muito cansada de ficar no meu pai E aí?